E aí, Fernando? O Fernando também que já ajudou muito o aluno na parte de planejamento, já ajudou a construir muitos cronogramas aí pra galera. É isso aí, né, Fernando? É o cara manter a constância, o foco. É, a constância, né, especialmente. Não adianta você ter lá um planejamento lindo, né, e ficar com aquele controle rígido do planejamento, que você acaba até se estressando, fica mais ansioso, e isso acaba te prejudicando. Sim. É bom você ter aquela coisa do simples, né, do chamado beabá. Conforme a professora Nelly também fala, né, é o básico que te aprova. Exato. Não existe, assim, aquela fórmula mirabolante, né, porque se existisse, todo mundo já teria sido aprovado. Verdade. Então, seguir o seu planejamento, manter a constância, né, lembrar que no dia da prova também você tem várias disciplinas. Sim. Não adianta você sobrecarregar um mês inteiro só com uma disciplina, isso aí vai te esgotar, aí você ainda vai pegar ódio da disciplina. Então, você tem que ir alternando, né, fazer um cronograma viável, um cronograma possível. Não adianta falar assim, ah, eu vou estudar oito horas líquidas por dia. É porque hoje... Porque o fulaninho estudou. Ah. Entendeu? A gente fala do Instagram e Facebook, hoje em dia está essa mania. Não, não faz isso. Gente, meu, isso aí eu falo, é gente sem vergonha, gente safada. O cara me posta no Instagram e no Facebook, ah, hoje eu estudei doze horas líquidas. Pô, ele é terrorista, né? Pô, 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 doze horas líquidas. Eu nunca, acho que eu nunca estudei, nunca consegui, gostaria até de ter essa disponibilidade, mas eu acho que eu nunca consegui estudar mais do que oito, sei lá. O Fernando que eu falo, o Fernando é ligado no 220, porra, doze horas líquidas. E o cara aposta, né, gabaritando informática. Mas é que ele deve estudar doze horas líquidas e ficar trinta dias sem estudar depois, né? Porra! E aí os alunos ficam desesperados, os alunos ficam mandando mensagem e falam, porra, o cara está estudando doze horas, o cara já está gabaritando informática, ele fez duas mil questões de informática no site e acertou todas. Porra, eu nunca vou ter chance. Não, esquece isso. Quando eu me preparava, como eu falei, eu era militar, eu trabalhava até por volta das seis horas da tarde, e eu trabalhava numa atividade em que eu sofria muita vibração, que era a aviação do exército, e eu sofria muita vibração no corpo. Então eu chegava moído em casa. Aí o que eu fazia? Eu dormia um pouco, porque eu não conseguia já emendar com estudo, acordava por volta das nove horas da noite, estudava até meia-noite, uma hora, no dia seguinte estava acabado, né, e ia nessa. E, como eu falei, emendando com uma pós-graduação que eu fazia na sexta e no sábado. Sim. Ou seja, eu nunca estudei seis, sete horas, né, mas eu estudava constantemente. Claro. Essa constância que o professor Nishimura falou, ela é fundamental. Ah, mas hoje eu não consigo ter uma constância de três horas. Então fica com uma hora, com meia hora, o quanto você puder. Mas tem que ter essa constância, né? É. A gente pode perceber isso aí também, até se a gente for olhar para os nossos pets, os nossos animais. Quanto maior for a rotina do lar, mais eles são felizes. A mesma coisa acontece na preparação do concurso, né? Quanto mais rotina você tiver, quanto mais constância você tiver. Não adianta ficar se comparando, né, com essa positividade que existe nas redes sociais, que isso é conta de fadas. É, a rede social acho que contaminou muito, de certa forma. Ao mesmo tempo que facilitou o contato, também dificultou o acesso. Exato. Até porque você vê, ó, coisas que eu já vi na internet. Galera que está no chat aí, comenta se vocês já viram isso em algum lugar, talvez na França, na Europa. Assim, método revolucionário. 60 dias, 30 dias você está pronto para ser aprovado. Método que em 30 dias você vai de 3% a 90% de acerto. Já vi isso aí. Ó, já vi método que é o seguinte, em 60 dias você vai rever o edital 4 vezes. Você vai chegar o edital, prazer, aí no outro dia você vê ele de novo, você vai rever o edital inteiro 4 vezes. Método que você vai bater o olho, vai tocar no material, ele já vai entrar na sua mente, tipo Matrix, o filme lá. Caneta Undida, é, é, ah, olha aqui. Tem um canal aqui, tipo Netflix, você vem pra cá, cara, você vai ter um Netflix nos concursos. Então você vê muita promessa maluca. E às vezes, que nem eu falo, é igual na polícia, deixa eu ver essa história, ele fala assim, sempre que nasce alguém muito inteligente, nasce alguém muito bobo. Pra não falar outra coisa. O problema é nenhum, é a natureza. O problema é quando os dois se encontram. Quando os dois se encontram é que dá. Então assim, não existe milagre. Eu falo pra mim, fui reprovado em 2011. Pô, fiquei super chateado. Porque eu estudei igual a bunda e eu achei que fosse aprovado. Eu falei, pô, não, vai dar certo. Eu era positivo. Né, eu era uma mula motivada. Zero conhecimento, muita motivação. O doutor William Douglas falava isso aí. Uma mula motivada, uma loja de cristais, é melhor que ela esteja calma. Né, agora, você precisa de motivação, precisa. Mas você precisa de conhecimento. Sim. Não vai. Mas é muito verdadeiro isso. Como eu falei, eu fui aprovado pra gente da Polícia Federal em 2004. Mas foi um concurso muito grande e eu fui aprovado, mas não estava bem classificado. Então eram duas mil, ou mais de duas mil vagas. Sim. O fato é que eu não fui chamado nas primeiras turmas. Então eu fiquei, continuei angustiado. E o que eu fiz? Ao invés de ficar esperando, e eu tô falando isso porque eu vi aqui uma postagem no chat, ao invés de ficar esperando, eu continuei estudando. Porque eu queria, aquela minha angústia não tinha passado ainda, né? Então veja, em 2006, eu acabei passando pra gente, pra gente não, pra escrivão de polícia de Sergipe. E daí, o Sergipe é o menor estado do país, eram poucas vagas, eu passei muito bem classificado e acabei indo pra lá. E daí, de lá de Sergipe, eu passei em 2006 também pra delegado de polícia aqui em São Paulo. E daí, tomei posse em 2007. E quando eu tomei posse em 2007, é que eu fui chamado pra Academia Nacional de Polícia pra ser agente da Polícia Federal. Ou seja, eu nem tomei posse como a gente, nem fiz academia. Mas por quê? Eu continuei naquela minha perseverança. Então não dá pra gente também esmorecer, falar assim, olha, eu passei, eu fiquei fora do número de vagas, mas vou ser chamado. Não, pô, continua, tem que continuar, né? E sobre essas coisas milagrosas, eu me recordo que quando eu estudava, estudo até hoje, mas quando eu estudava pra concurso público, tinha um método que eu conseguiria ler de cabeça pra baixo, já viram isso? Deixa eu ouvir falar. Porra! porra! Leite que a mesma bate e um morcego. Eu falei, puta, legal, né? Mas pra mim isso era mais crença, né? Eu acho que, pô, você tem que crer que aquilo ali vai dar certo do que uma coisa efetiva, né? Então eu nunca me apeguei a isso também, eu me apegava a sentar na cadeira e efetivamente estudar, não tinha outro segredo não. Fernando, você leu material de informática de ponta cabeça e dá certo? Com certeza não. A pessoa pode testar em casa, né? A fala Windows seta pra baixo e já... Já vai dar confusão, né? O Windows contra seta pra baixo já vai inverter a tela e experimenta. Olha, o negócio mais bizarro que eu já vi foi uma vez que eu vi o cara falando assim que você... era chamava de audio sleep. E eu falei, que diabo isso aí, de audio sleep? Ah, já ouvi isso. Já ouviu falar, né? Eu não convivei. O negócio era o seguinte... O somzinho no travesseiro... É. Você conversa com o conteúdo? É. Aí vai entrar, né? Isso. Isso. É, porque você dorme... Porra, que coisa melhor dormir e quando você acorda já sabe tudo. Então a promessa do negócio era o seguinte, você colocava um fone de ouvido, colocava lá, artigo 5º, 78 inciso, e podia dormir. Aí ele falava lá, inciso 1º, só que... Se colocasse a postilha embaixo do travesseiro, então... Aprendi o 2º. Não, mas isso é isso. Aí é. Aí pode preparar pra juízo. É. É desembargar, aí vai embora. Então as coisas que você vê, que você fala, meu Deus, cara. É que ponto, né? Então isso sempre existiu. Sempre existiu. Mas aquele negócio do filme do Rockball Boss, todos vocês conhecem, apesar de eu ter 22 anos aí, eu assisti depois. É. Mas é o bom e velho trabalho, lógico, metodologia ajuda, cronograma, você ter, você conversar com pessoas experientes, não tem dúvida disso. Ah, professor Daniel, nessa disciplina, o que eu foco mais? Isso. Nishmur, isso. Beleza. Mas o bom e velho trabalho de sentar em casa e fazer isso é individual. Sim. Isso a gente percebe, por exemplo, na questão das grandes empresas, né? As grandes empresas, na maioria das partes dos casos, se preocupam tanto com o gerenciamento do projeto que acabam esquecendo de fazer o projeto. Então, eu acredito que alguns alunos, eles estão justamente nisso. Estão tão preocupados com a ferramenta, estão tão preocupados com o cronograma, estão tão preocupados com o periférico. Claro. Estão esquecendo justamente o essencial que é estudar, fazer a sua anotação. Eu acho que precisa justamente voltar um pouquinho, né? Para o foco. Exatamente.